Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar pra vocês essa produção do kit higiene maternidade. É kit higiene pra bebê, kit higiene maternidade, eu falo de várias formas. Mas eu quis vir aqui compartilhar com vocês e mostrar, compartilhar e mostrar, essa foi muito boa. Mas enfim, quero dividir com vocês aqui esse resultado que eu estou apaixonada. Já quero saber de primeira, gostaram dessa combinação de cores? É o café com leite, o branco e o azul marinho, o fio de malha mirou. Vou pegar o fio de malha mirou pra me mostrar pra vocês. Essa aqui foi a combinação, o café com leite. Essa cor aqui, gente, ela combina com várias cores pra dar acabamento. A pessoa escolhe a paleta de cores, mas sempre o café com leite, ele vai basicamente estar em todos os kits, né? Então, sempre é bom ter ele sobrando. Aqui é o branquinho, né? Que a gente faz aqui a divisão da cor, do café com leite com a cor que a mamãe escolhe. Ah, eu quero um kit azul marinho. Aí, vem o azul marinho. Esse é o fio que eu estou usando, pessoal. Fio de malha mirou 25mm. Aqui eu utilizei a agulha 7 e as peças ficaram um pouquinho maiores. Teve até dificuldade pra encaixar aqui os potinhos aqui. Então, assim, geralmente eu faço com a número 6,5, né? E eles ficaram maiores. Esse aqui é o cachepozinho que a mamãe pode colocar a escovinha, o pente, né? Esse aqui é o cachepozinho do cotonete. Olha aqui, que eu coloquei minha etiqueta pra cobrir, né? A pontinha dessa alcinha que fica aqui. Esse aqui é o do cotonete. Esse aqui é do algodão. Ainda tem ainda. Eita, quase que foi pra cliente com essa. Porque eu deixo pra tirar no finalzinho, gente. Pra não ter perigo de ralar as bases. E esse é o resultado, gente. Ô, coisa linda, meu Deus. E esse aqui é do príncipe Samuel, gente. Olha que lindo que ficou. E esse aqui é onde as mamães colocam o shampoo, o condicionador. O meu ficou até bem alto, né? Posso até usar ele mais baixinho. Mas acabou ficando nessa altura aqui. E aqui é a bandeja, gente. Essa bandeja aqui é 30 centímetros, tá? Ô, coisa linda demais, gente. Eu tô um encanto. Aqui é a nossa farmacinha. Agora eu investi. Eu usava aquele como farmacinha e esse como porta-fralda. E agora eu coloquei aqui agora invertida. Esse aqui como farmacinha. Que eu achei bem mais legal o resultado. E aqui eu usei essa minha etiqueta personalizada. Todas essas bases de acrílico vocês vão encontrar lá na matinha de acessórios pra bolsa. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho o porta-fralda pra vocês. Também, gente, com a base em acrílico, tá? E é isso, pessoal. Vim mesmo aqui só mostrar essa produção, né? Pra inspirar vocês que estão aí iniciando as produções para kit higiene. Eu estou amando fazer parte desses momentos com as mamães, né? E isso aqui é muito legal. E é um trabalho que te dá uma satisfação muito grande, né? Quando você finaliza ele, você vê esse resultado aqui. E é isso. Queria só dividir com vocês. E queria muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam. Se você já produz kit higiene. Se você tá com vontade de produzir. Tá bom? Um beijo. Lembrando que se você é cliente, está assistindo. E quer também ter um kit desse na sua casa. Já se encontra no nosso catálogo pra você. Basta escolher a cor, tá bom? Beijo e até nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.